Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Nilton. Que ferida minha. Nilton. Bem, este telefonema prova duas coisas. Uma, que eu, apesar de trabalhar 20 horas por dia, ainda tenho demasiado tempo livre. Semana passada fui à POVA de Varzim e vejo uma publicidade que eles têm lá no casinho da POVA, quando passei na Marginal. E pensei, olha, tu queres ver que é isto que me vai divertir até Lisboa. E prova também, que eu sou uma pessoa fantástica, porque nunca me esqueço de repartir aquilo que ganho com os nossos ouvintes. Para lá ver-se. Estou, quem é que fala? A senhora aí da POVA de Varzim? Sim. A minha senhora, peço desculpa de estar incomodá-la, tenho aqui uma coisa para lhe propor que é espetacular. Está a ver aí o casinho da POVA? Sim. Então não é que eles têm uma publicidade agora, que eles dão 11 milhões por mês. A minha proposta era a seguinte. A senhora ia lá, jogar, e depois eu dava-lhe 10% do que ganhasse. É. 10% está a ver? Assim do céu, peixe do céu, assim. Eles até dizem que quer ser milionário, que eu fiquei logo, vi aquilo e pensei, opa, ora aqui está um casinho de categoria, não é? Agora, mora é longe. Está a ver o belo negócio que tem aqui para si. Não. 10% é 12 milhões. Mas você tem que ter dinheiro para me dar como? Como? É que me dá o dinheiro. Então vai a ocasião de jogar e eu dou-lhe 10%, não é? Eu vou a ocasião de jogar e você dá-me 10% de quê? Do que a senhora ganhar. Ai, você dá-me 10% do que eu ganho. Então se eu estou a ganhar, como é que você me vai dar 10% a mim? Então eu dou-lhe 10% porque foi eu que descobriu a publicidade, não foi você? Foi você que descobriu a publicidade, mas chegou lá eu e ganhei o dinheiro. Digo, o dinheiro, como é que você... Eu é que eu te devia dar 10% a mim. Não, a senhora nunca lá iria porque não sabia que aquilo estava a dar os 11 milhões. Ah, olha, diga lá aqui ao meu marido qual é o negócio então que tem. Vamos ao que eu vou te dizer. Amigo, o amigo é aí da Póvoa, certo? Sim. Está a ver o casinho da Póvoa? Estou a ver, estou muito bem. Pronto, espetacular ao nível de coisa, não é? Então, para eles aqui uma publicidade é dizer que dão 11 milhões. A minha proposta é 10% do que vós ganhares é vosso. Mas desculpa, eu não estou a perceber nada da sua conversa. Mas porquê é que o senhor está a telefonar para mim? Porque o senhor é da Póvoa e eu não sou. Estão somente no comboio. Eu vejo até que há Póvoa e o senhor joga lá no casinho para o senhor entender. Olha este, sai com cada uma. Oh, queremos mais. Queremos mais. Oh, menina, tenho aqui um negócio para lhe propor que isto é espetacular. Diga. Está a ver ali o casino ali na Póvoa de Berzin? Sim. Estão eles a fazer uma promoção que dizem que dão 11 milhões. A minha proposta é a seguinte, a menina vai lá, tudo o que ganhar é dou-lhe 10%. Eu sei lá, quem é que está a falar? Está a falar o Carlos Mato. Eu não conheço de lado nenhum. Não me conheço de lado nenhum a mim? Eu não. Então, mas é a pessoa que lhe está a dar 11 milhões para a mão, menos 90% para o filho de descobrir o anúncio. Você não me conhece de lado nenhum como eu é assim? Você vai me dar 10%? Vou-lhe dar 10% porque você vai lá jogar, porque eu tenho Lisboa e não posso. Olha lá, mas acha que o senhor, se eu mesmo fosse lá jogar, quer dizer, eu é que vou lá jogar e vou usar o dinheiro a ti, hein? Não me tem nada. Aquilo vai ter que sair a alguém. Mas o senhor que está interessado, agarra e vai lá jogar, e porquê é que me está mandando a vendir? Vê de arranjar alguém que joga e depois vou aí e esprega-lhe o dinheiro a dizer, olha, está aqui, está bem. Se não ganhar, eu vou me rir de si. Eu vou ligar e vou dizer, olha, vê, jogou e não ganhou. Então, os 11 milhões vão para quem? Alguém há de ter que os ganhar, certo? Alguém há de ter, mas não tem obrigatoriamente que ser o senhor. Então, mas se fosse toda a gente a pensar assim, ninguém ganhava. Já viu a quantidade de pessoas que ganha. Então, os que vão ganhar aqueles 11 milhões? Só jogo lá o senhor. Porquê é que você me está a pedir, que sou uma pessoa que não o conheço do lado de mim e está-me a ligar a mim para ir pedir para jogar? Pelo amor de Deus, diga lá quem é eu. Sou o Nilton da RFM. Oh, por favor. Estou-lhe a dizer? Fala. Foi a sua amiga Ana Pereira que pediu para ele ligar. E onde é que o senhor estive com ela? Então, estive no Facebook com ela. No Facebook não se está com ninguém. Olhe, vou mudar a voz, posso? Pode. Com licença. Marisa, fala Nilton da RFM que é cada manhã. Já acredita ou não? Eu não me acredito, não me responde. E então é que fica, mas vai lá jogar para mim ou não? Olá, o senhor. Os seus lindos olhos, você me conhece do lado de mim? Já lhe disse que me conhece. Não conheço, não. Conhece sim. Então, onde é que eu me conheço? Sou do café da manhã da RFM. Da RFM. Sou lá daquele senhor do Nilton. É, do Nilton. Como é o senhor? Olha, o senhor pessoal empregado, por amor de Deus. Ah, maravilhoso. Quando as mole é muitas, o pobre desconfia. Neste caso, não era muito. Já agora, não esquecer, 13 e 14 de novembro, Lisboa e Porto, respectivamente, são os Coliseus com o Nilton e a equipa do café da manhã. Café da manhã. RFM Ah, sim.